Fala pessoal, beleza? Um dos vídeos com certeza mais aguardados aqui do canal era a minha resenha sobre esse monitor de 144 Hz porque muitas pessoas que estão montando o PC pela primeira vez ou já tem uma máquina e está melhorando ela sempre tem a dúvida ali na hora de montar o seu setup e melhorar ele. Vale realmente a pena? Compensa mesmo com o promotor de 144 Hz? Ou é uma grande marketing? Ou é uma grande frescura? Eu comprei esse monitor durante a Black Friday do ano passado com o meu dinheiro, estou utilizando ele desde então, ou seja, sete meses de experiência para quem nunca utilizou um monitor desse, então posso dizer a vocês que eu já tenho já uma opinião formada sobre esse assunto. Antes eu queria que vocês dessem uma olhada nesse monitor do lado ali, né? Que era meu antigo monitor, ele é um monitor que foi adquirido em 2009, galera, um monitor que a resolução dele é a seguinte, 1440 por 900p, uma resolução até um pouquinho acima do HD, porém muito distante do Full HD, que já é o caso desse monitor aqui. Então a minha experiência, galera, de migrar de um monitor simples como aquele para esse de cá, vai ser da maioria de vocês que estão me assistindo aqui, beleza? Eu vou tentar fazer esse vídeo, galera, o mínimo de cortes possíveis, tá? No máximo eu vou pausar aqui para beber uma aguinha, porque eu quero ser o mais transparente possível com vocês. Novamente, esse vídeo não é patrocinado, não me deram esse monitor, não ganhei nada para fazer esse vídeo, até para ser o mais transparente possível aqui com vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, quando a gente vai comprar os monitores de 144Hz, nós temos algumas características em comum. Primeiro, 144Hz, nós temos ali 1ms de resposta, né? Que geralmente é o mais indicado, tem alguns monitores que é 5ms, só que para quem joga FPS, o mais indicado é 1ms o tempo de resposta. Nós temos o FreeSync e o G5, que já já vou explicar a vocês o que é isso, que é muito importante. Nós temos, obviamente, a tela em Full HD, né? No mínimo, tem uns que já são 2k, outros já são 4k, mas de cá aqui é Full HD mesmo, simples mão. E nós temos o tipo de painel, nós temos 3 ou 4 tipos de painel, se eu não me engano, mas o painel atualmente mais indicado é o painel IPS. É o que consegue entregar para vocês as melhores cores e definições para vocês, tá? Então, quando você for comprar seu monitor, não esquece, galera, olha o tempo de resposta, tente sempre pegar 1ms e sempre com o painel IPS, beleza? Primeiro, galera, eu queria passar para vocês quais foram, assim, as minhas primeiras impressões. O que mais me assustou de sair de um monitor daquele para o de cá? Primeiro, o tamanho da tela, né? Como vocês podem ver, deixa eu até sair um pouco da frente, esse monitor é enorme, cara. Ele é de 27 polegadas, então sai de um de 19 para ir para um de 27. Quase 10 polegadas a mais, 8 polegadas para ser mais específico. E, cara, faz muita diferença. Já já vou dizer a vocês por que eu comprei um de 27 polegadas que não é indicado, tá? A galera sempre recomendo um de 24, principalmente para quem joga jogos de FPS. 27 é grande, é horrível. Já já vou dizer a vocês o por que eu escolhi esse tamanho de tela. Mas, de cara, o tamanho da tela me assustou muito. E ao ligar o monitor, eu percebi que o Full HD, cara, é uma coisa linda, né? Porque eu tenho uma televisão em Full HD aqui em casa. Só que, cara, eu acho que por a televisão ser muito antiga, eu não sei. Eu também tenho vários recursos aqui que deixam a imagem mais bonita, se monitorou. Mas minha experiência foi incrível no Full HD. Então, nos primeiros dias, cara, assistindo filmes, até vídeos no YouTube, canais que eu já assistia. Mas só por botar o vídeo em Full HD e assistir ele em Full HD, eu já senti uma diferença enorme na qualidade de imagem. Então, o tamanho da tela junto com o Full HD foi as primeiras coisas que mais me assustaram do antigo monitor para o novo. E agora, pessoal, vou falar um pouco também com vocês sobre o 144 Hz mais o MS de resposta. Só de você mexer o cursor do seu mouse na área de trabalho, você já vê que tem algo estranho. Você já falou, peraí, pô, como é isso aqui? O mouse fica solto. Você vê o cursor do mouse, galera, e não assim, ó. No outro monitor, quando você já usa esse e vai para o outro, você percebe que faz isso aqui, ó. O cursor do seu mouse, a seta, fica dando uns pulos. Enquanto no de cá, você vê aquela fluidez. Em jogos é a mesma coisa. Apesar que, atualmente, eu jogo a Sony e meu PC não dá conta de rodar os 144 FPS para eu utilizar os 144 Hz do meu monitor. Porém, no código A, que é o multiplayer do Call of Duty, né? Eu consigo utilizar os 144, eu jogo a 144 FPS e consigo usar os 144 Hz do meu monitor. E, cara, fica tudo fluido. O seu boneco fica leve. O seu tempo de resposta, galera, melhora muito. Eu posso dizer a você que eu melhorei uns 30% no mínimo e ainda continuo melhorando. Por conta disso. Meu boneco fica mais fluido. Meu tempo de resposta, você não tem ideia como meu tempo de resposta foi a coisa que mais melhorou. Tipo, eu estou aqui olhando para vocês. Do nada, o inimigo está do meu lado direito. Eu consigo mexer o mouse e executar ele na velocidade mais rápida agora. Porque, antigamente, quando eu fazia esse movimento, tudo ficava embaçado. Eu não conseguia enxergar. Aí, os caras ficam usando aquela porcaria daquela skin da Rose, cara. Não dá para ver nada dentro do mercado do Azone. Entendeu? Antigamente, eu estava tendo várias dificuldades. Agora, não. O boneco vem o plá, plá, plá. Mexo o mouse, miro nele com mais eficiência. A famosa remada perfeita que eu... Não sei se todos chamam assim, mas é assim que eu chamo. Quando eu mexo o mouse, paro exatamente onde o cara está. Quando eu estou no Azone mesmo, com o carro ultra velocidade, nada mais fica embaçado. Eu consigo enxergar. Antigamente, eu estava passando a alta velocidade e olhava para os prédios, galera. Eu não conseguia ver quem estava no topo do prédio, porque ficava embaçado. Agora, não fica mais. Certo? Outra coisa também. Eu estava testando aquele monitor em jogos, um dia desse, cara. Eu senti input lag no mouse. A sensação de input lag. Para você que não sabe a sensação de input lag, é quando você mexe o mouse e você sente um lag. O comando que você dá no mouse e executar no monitor. Isso por conta do 5ms. Aquele monitor é 5ms, né? Que eu esqueci de falar. O meu é 1ms. Então, apesar de ser apenas de 1 para 5, para muitos pode achar pouco, eu já senti já um input lag ali, porque eu já estou acostumado com o ms. Entende? Então, isso aí, cara, fez melhorar muito as minhas habilidades. Se você é um cara que quer trazer um nível maior na sua gameplay, pode ter certeza, já de cara, eu falando agora, que já compensa sim comprar um monitor de 144 Hz. Demais! Mas será que compensa para um jogador casual? É o que a gente vai falar agora. Antes, galera, eu só queria, para acrescentar, né? Sobre essa questão do FreeSync e o G5. O FreeSync é uma tecnologia da AMD, né? Que é compatível tanto para as placas da AMD como da Nvidia. Que é para sincronizar a G5 e G5 faz a mesma coisa. FreeSync e G5 faz a mesma coisa. Ele sincroniza os Rets do seu monitor de acordo com a FPS do seu jogo. Então, se o seu jogo está a 70 FPS, os Rets do seu monitor vai para até 70 Rets, né? Por que faz isso, Jefferson? Senão vai ter quebra, né? Tem umas... Depois você se pesquisa aí. Mas tem umas quebras, cara, de frames, fica estranho. Não fica bom, não, tá? Se você não ativar isso aí, cara, fica estranho. Se o jogo fica lagado. Fica... Não, não sei. Dá umas quebras de imagem. Fica horrível jogar assim. Então, tem que realmente ter esse recurso aí. Teve um cara que perguntou, Jefferson, se você está rodando a 60 FPS o jogo, você sente lag igual, por exemplo, você sentiria no outro monitor? Sim, eu sinto bastante lag. Principalmente, cara, quando eu caio a zona em mercado. Pau com menos, pai. Você já pega a caçada, que é a caçada no Azone. Quando você olha, cara, dois helicópteros voando em cima do Azone, pai. Se o FPS já começa como? Cair. Dois helicópteros voando, você já pensa, caralho, está tendo sequestro aqui, meu irmão. A imprensa está toda aqui. Mas mal você sabe que está no mercado com você, Tony Boy. A estrela do jogo. Ele cai junto com você, vem dois helicópteros, tanque de exército, vem os caras tudo de gosto para matar ele, pai. É o que eu faço. Estou rodando a 60 FPS o jogo. O Hats Munitor está em 60. Estou sentindo um lagar do jogo. Aí, como é que vem o Tony Boy? É assim, ó. Ele vem assim, o Tony Boy, ó. Assim, ó. Ele vem rebolando para cima de você, pai. Delisando no chão com aquela dose dele. Aí, não tem como, galera. Cada dosada dele é 20 de FPS que eu perco. Então, nesses momentos, cara, eu sinto sim, meu FPS cair. Eu sinto o lag. Muita gente perguntou se elimina o lag. Não é assim também, galera. Não é assim também que funciona. Porém, posso garantir a vocês. Acima dos 75 FPS quando o meu jogo está, eu mal sinto o lag. Agora, quando cai de 75 para baixo, pai, eu sinto muito. Muito lag mesmo. Muito lag mesmo. Isso é normal, óbvio. Porque o certo mesmo do PC, principalmente em jogos de FPS, era a gente conseguir rodar e, pelo menos, acima dos 120 FPS. Coisa que no Azone é muito difícil. Já que é um jogo extremamente pesado. Beleza? Pessoal, essa aí foi alguma das experiências que eu tive. Cada vez que passa, eu ainda continuo me surpreendendo com esse monitor. Eu queria comentar um pouco vocês o porquê eu escolhi especificamente o monitor de 27 polegadas e o porquê eu escolhi esse modelo da LG. Tá? Vamos lá. Primeiro, o monitor de 27 polegadas. Porque, além de jogar, eu assisto série, eu assisto jogos de São Paulo aqui. E, como eu tenho um vizinho que tem um monitor de 24 polegadas, eu, sinceramente, quando eu fui na casa dele, eu achei muito pequeno um monitor de 24 polegadas para poder assistir série, filme, essas coisas. Ali na frente do PC até que vai. Agora, no momento que você se distancia da máquina, eu, sinceramente, não gostei muito, não. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu achei pequena a tela. Então, eu comprei o de 27 polegadas, que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio ali. E muita gente falou assim, Ah, Jefferson, você não vai se acostumar. Aqui de 27 polegadas é muito grande. Aqui você vai ter dificuldades em olhar o mapa do Azone. Pessoal, eu não sei se é porque eu joguei Dota há muito tempo. Que no Dota é assim, meu pai. Você está olhando para você. E você tem que estar olhando aqui no mapa para ver se o cara não está ali ruxando via mato. Você tem que olhar para os seus itens para ver se não já está no tempo de usar eles, que tem um codal, né? Você tem que sempre estar usando. Então, você tem que estar olhando para os quatro contos da tela o tempo todo. Eu não sei se por conta disso eu não tive nenhuma dificuldade em me acostumar com o monitor de 27 polegadas. Para mim, jogando com o monitor de 27 polegadas é a mesma coisa de jogar com o meu de 19. Eu não sinto dificuldade nenhuma em olhar para os cantos da tela. Se você tiver essa dificuldade, você tem duas opções. Ou realmente você compra o monitor inferior a esse de 27, compra o de 24. Ou, muitos dos jogos tem como você configurar o hub, HUD, sei lá, nem sei como é que chama. Que é simplesmente esses elementos que tem na tela. Então, você, por exemplo, no Azone mesmo, você pode tirar o mapa daqui do canto e colocar mais para cá. Tem como você fazer isso aqui no Azone. E vários outros jogos tem isso também. Está vendo? Não sei se dá para ver aqui. Está vendo que o mapa está aqui. Tem como você botar ele mais ou menos para cá. Aqui onde tem o nick dos seus companheiros de equipe. Tem como você botar mais para cá. Então, tudo isso aqui tem como você colocar mais em direcional ao centro da tela. Porque realmente tem pessoas que jogam com a cara enfiada aqui dentro. Parecendo que o negócio é em 3D. Aí, para essas pessoas, realmente, o de 27 polegadas pode ser um problema. Mas, para mim, que eu jogo nessa distância normal, vamos dizer assim, para mim, não tive dificuldade nenhuma. Então, esse foi o motivo específico que eu quis um monitor de 27 polegadas. Eu peguei esse monitor, galera, pela questão das cores dele também. Primeiro, ele tem uma tela fosca. O que me permite jogar de tarde. Eu acho que todos os monitores normais já devem ter. Mas, esse daqui, uma característica boa dele, é que ele tem uma tela fosca e o reflexo da tela não bate. Então, antigamente, eu não conseguia jogar de tarde durante o dia. Hoje, se eu quiser, eu jogo. Não tenho tempo. Mas, quando, por exemplo, final de semana, sábado, eu posso jogar a tarde toda agora, mesmo com o reflexo do sol batendo. Porque eu não tenho problema. Não reflete tanto o reflexo, não fica tanto aqui. Então, isso é uma característica muito boa. Outra coisa, esse monitor tem um HDR10. Esse HDR10 é incrível. No momento que você ativa o HDR10, meu parceiro. Cara, o jogo fica tudo colorido. Você não precisa ficar usando aqueles recursos da NVIDIA. Apesar que eles são mais específicos, né? Mas, no momento que você ativa o HDR10, fica muito mais bonito o seu jogo. Fica mais colorido. Eu joguei, por exemplo, Horizon Zero Dawn, para poder fazer os testes aqui para o canal. Na época que eu testei o kitzinho. Cara, fica lindo o jogo. Fica incrível. Quando eu estou de jogo São Paulo, eu ativo, cara. A grama fica verdinha. As cores, galera, ficam muito mais vivas. O que deixa tudo mais bonito. O filme que você está assistindo. A série que você está assistindo. O jogo que você está jogando. Fica tudo mais lindo. Beleza? Então, esse é um recurso que esse monitor tem. Que eu achei sensacional. E que não é todos os monitores que tem, tá? Você tem que se atentar a isso. Outra coisa, galera, que um cara me explicou. Um fotógrafo gringo, né? Que é brasileiro, que veio através do WhatsApp para eu montar uma máquina para ele. E me explicou uma coisa que eu, sinceramente, não me atentava nos monitores. Que é o tal do S-A-R-G-B, se eu não me engano. O S-A-R-G-B. É uma coisa assim. É uma métrica que essas galeras que são fotógrafos, né? Porque eles precisam saber as cores com mais perfeição do que nós, né? Seres humanos normais, vamos dizer assim. E ele disse que a métrica que ele usou é 100% desse S-R-G-B ou S-A-R-G-B. Um negócio assim. E esse monitor é 98% do 100%. Aí eu fui dar uma olhada nos outros monitores que estavam me interessando também na época. Que era o Aok Hero. E tem um TUF da ASUS, né? Que é 27 polegadas. Tem 144 Hz. É praticamente a mesma coisa desse. Só que esse da ASUS, o da ASUS, era 70 e alguma pouquinho por cento. Esse é 98%. E o outro, o do Aok Hero, passa dos 126. Ou seja, muito acima dos 100%. Ou seja, o que é mais próximo da perfeição, vamos dizer assim, é esse monitor aqui. Certo? Então, hoje eu posso dizer a vocês que as cores são realmente bonitas demais desse monitor. Foi assim, uma experiência que está sendo incrível ainda. Porque toda vez que passa, quando eu assisto alguma coisa, quando eu ativo um recurso, quando eu mexo aqui nas suas configurações, né? De imagem, de cor, eu fico cada vez mais surpreso. Porque ele realmente me entrega uma imagem muito bonita. E disso eu não tenho o que reclamar nada. Nada, nada, nada. Então, galera, esse foi os recursos específicos. O do porquê eu adquiri esse monitor específico da LG, certo? Se vocês quiserem comprar ele aí, vocês dão uma pesquisada. Eu vou deixar o modelo desse monitor na descrição. Eu comprei na época na Magazine Luiza, né? Porque ficou na Black Friday, ficou de 1.700 reais. Porém, se eu achar o melhor link que eu achar aí de vocês mais barato, eu talvez vou colocar no primeiro comentário fixado. Mas eu sinceramente indico você que assiste esse vídeo, se você não sabe. Eu tenho um grupo no Telegram, onde eu mando promoções diariamente. E direto eu coloco monitores bons lá em promoções. Então, veja no primeiro comentário fixado que tem o link do Telegram. Você clica e acessa é totalmente gratuito. Já tem mais de 8 mil pessoas, tá? Você vai lá e participa que você vai ver muitas promoções lá, inclusive de monitores. Então, galera, é isso aí. Esse vídeo aqui foi mais um bate-boca com vocês. para eu conseguir dizer para vocês os motivos que eu comprei esse monitor, qual foi a minha experiência. E se você ainda está esperando a minha resposta, meu parceiro, se não ficou claro, compensa demais você comprar um monitor desse. Demais! Você tem ideia que eu estou usando ele há sete meses e ainda estou me surpreendendo com ele? Então, não precisa nem dizer mais nada. Compensa demais, beleza? Então, o vídeo hoje sai por aqui. Muito obrigado a todos os vídeos. Espero que você goste, 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 goste do like, assino. Faleu, falou, fui!